Olá, amigos e amigas! Não vamos nadar, nadar e morrer na praia. Vamos fortalecer o isolamento social, usar a máscara contra o Covid-19, o álcool gel e lembrar que a vacina está chegando mesmo contra a vontade de Bolsonaro. Vamos à nossa matéria de hoje? Petroleiros em greve contra a entrega da empresa e dolarização da gasolina, diesel e gás de cozinha. Bolsonaro traiu os petroleiros, as donas de casa e os caminhoneiros. O ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, prometeu gás pela metade, o que daria R$ 35,00, entretanto já custa até R$ 105,00. Bolsonaro, quando era deputado, conforme vídeo anexo, apoiava a greve dos caminhoneiros. E a mídia, principalmente a Globo, nos governos do PT, dizia que os nossos combustíveis, principalmente a gasolina, diesel e o gás de cozinha, eram os mais caros no mundo. Agora, no governo Bolsonaro, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha, com os preços dolarizados, praticamente toda semana, tem aumento. E ao invés de resolver os problemas dos preços dos combustíveis, Bolsonaro os agravou. Vendeu a BR distribuidora, ninguém sabe para quem, e o anônimo comprador, levou de graça ao terceiro mercado em venda de combustíveis, já que o Brasil só perde para os Estados Unidos e China. E ainda, na BR distribuidora, demitiam 600 trabalhadores e os que continuaram na empresa tiveram que aceitar a redução de 30% no salário ou iriam para a rua. Anuncia, Bolsonaro, com apoio vergonhoso do STF, sem passar pelo Congresso Nacional, a venda de metade das refinarias da Petrobras. Bolsonaro, ao entregar a BR distribuidora e as refinarias, entrega também o controle dos preços dos combustíveis, totalmente para os empresários, os quais só visam ao lucro. Para enganar os trabalhadores das estatais, Bolsonaro, enquanto deputado, também falou no programa da Globo, em fuzilar a FHC, por vender estatais e reservas petrolíferas, e hoje eleito presidente, quer vender todas as estatais. Em cima dessa declaração, muitos trabalhadores das estatais votaram em Bolsonaro, achando que suas empresas e empregos estavam garantidos. Não é à toa que Bolsonaro foi eleito corrupto do ano no mundo. Fora Bolsonaro! Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.